Amigos e amigas de Delfinópolis, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, eu manifesto meu apoio, peço seu voto para a vereadora Ana Trindade, 77125. A Ana, como vereadora, vai potencializar a sua experiência e sua trajetória profissional executiva do terceiro setor, especialmente na área ambiental e social. E vai também potencializar o turismo como ferramenta de gerar emprego, gerar renda e qualidade de vida. Peço voto também para a prefeita Sueli, vice-via do deputado 77. Vamos juntos!